Deus ao longo da história, por meio dos profetas, de tantos mensageiros de Deus, foi revelando à humanidade que chegaria o momento da vinda do Messias, do Salvador. É o momento de rememorarmos este 25 de dezembro, dia em que os anjos cantam glória a Deus no mais alto dos céus, porque Deus se faz presente junto de nós. Vem trazer paz, vem trazer alegria, vem trazer harmonia, mas é preciso que nós estejamos com o coração aberto a graça santificadora, a graça de Deus, que é na iniciativa de Deus em transformarmos. Por isso, abramos o nosso coração às coisas de Deus, afastemos-nos, deixemos um pouco de lado as coisas do mundo e que o nosso coração, a nossa mente e todo o nosso ser se volte para o Criador e aquele que junto do Criador, depois, mais tarde, nos daria o Espírito Santo para nos conduzir. Que seja este momento de graça, de bênção para você, para as nossas famílias, para a nossa sociedade, para a humanidade e que nós todos tenhamos esta iniciativa de propor, propagar a paz. Com os votos de Feliz e Santo Natal e um próspero Ano Novo, a você, querido Padre, religioso, religiosa, diácono, aos movimentos, às pastorais, a todos aqueles organismos presentes na nossa Igreja Diocesana de Cruz Alta, para que, nesse dinamismo pastoral, espiritual, de formação, conhecimento, possamos nos aperfeiçoar sempre mais no seguimento a Jesus, o Filho de Deus, que nos mostrou o caminho dos preceitos de como fazer e dar estes passos nesse retorno à eternidade. Esforcemos-nos todos e possamos caminhar juntos na unidade como pastorais, movimentos, ministérios ordenados e que todos os fiéis, unidos, na graça de Deus, celebrar um Santo Natal. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti